E agora? Essa é a pergunta que os brasileiros fazem depois da divulgação da delação bombástica dos donos da JIF na Operação Lava Jato. Segundo o jornal O Globo, o presidente Michel Temer foi gravado em um diálogo em que teria dado aval ao esquema para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Está tudo uma confusão, está tudo um tumulto e já era de se esperar isso. E fora Temer, totalmente. A delação também envolve Aécio Neves, que já foi afastado do Senado nesta quinta-feira. O ex-candidato presidencial teria pedido dois milhões de reais a Joesley Batista, um dos donos da JIF, para financiar sua defesa na Lava Jato. Eu já sabia que isso ia acontecer. Todo mundo roubando. É sem exceção. Inclusive, o próprio PT, PSDB, quem é contra e quem é a favor, está todo mundo no bolo. O Palácio do Planalto negou as acusações contra Temer, afirmando que o presidente jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Já Aécio Neves alegou que sua ligação com o Joesley Batista é pessoal e não tem relação com o setor público. Obrigado. 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 Obrigado.